Vai, Laís, vai pro seu pai, vai pro seu pai Go, Lauren, go, Lauren Johnny, ele tá tentando abocanhar as crianças, Johnny Go, Lauren Go, Lauren Go, Lauren Johnny, eu tô de bobeira You're not going Go, Lauren Go, Lauren Go, Lauren Go, Lauren Go, Lauren Meu Deus Tô de cara Bora, Lauren